Ei gente, eu sou a Thaís e hoje eu vou compartilhar algumas dicas para você usar na hora de montar o seu roteiro de viagem. Hoje, em 2023, existem várias formas de nós montarmos um roteiro de viagens. Eu sempre gosto de pesquisar no YouTube, no Instagram, nos blogs de viagem, mas para otimizar o seu tempo eu vou dar duas dicas de ouro. A primeira é aqui na página de viagens do Google. Você coloca para onde você quer ir e ele te fala os principais pontos turísticos. Então, você quer saber o que fazer no Rio de Janeiro? Você coloca cidade no Rio de Janeiro e ele vai mostrar aqui os principais pontos turísticos. Já coloca um mapa aí na lateral para você ver. Então, ele diz, olha, as principais atrações por lação do Cristo Redentor, Maracanã, Museu da Manhã, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Laje, que é lindo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, a Escadaria do Celarão, a Praia de Copacabana, dentre outros. Você vai descendo e vai aparecendo mais pontos turísticos e eles podem ser organizados de acordo com o seu interesse. Se você quer alguma coisa no meio da natureza, se você quer museu e etc. Então, essa é uma forma que eu acho tranquila e isso vale para lugares aqui no Brasil ou no mundo. A outra é utilizar a inteligência artificial. Então, você pode entrar aqui no site do chat GPT, por exemplo, que é o chat.openai.com e aqui você coloca a sua informação. Então, você precisa dar o comando completo. Eu vou, opa, eu vou viajar com meu marido para a cidade do Rio de Janeiro nos dias 6 a 9 de outubro. Me ajude a criar um roteiro que passe pelos principais pontos turísticos. Turísticos. Quando você clica na seta verde ou dá enter, a inteligência artificial, a partir da sua base de buscas, ela vai sugerir um roteiro para você e você avalia se ele está de acordo com aquilo que você quer fazer ou não. Ele já está quase terminando de gerar e eu vou subir um pouquinho para você ver a resposta completa. Então, ele me disse, claro, o Rio de Janeiro é uma cidade incrível com muitos pontos turísticos maravilhosos para explorar. Aqui está um roteiro sugerido para a sua viagem de quatro dias. Então, o primeiro dia ele sugeriu chegada e praia de Copacabana. Faça o check-in no hotel, vá na praia, passe a tarde relaxando na praia, com a vista do pão de açúcar, visite o Cristo Redentor e Santa Tereza, vá ao pão de açúcar e ao Centro Histórico do Rio, conheça o Museu Histórico Nacional, o Teatro Municipal, enfim, várias sugestões. Então, essas são dicas práticas e rápidas que você pode usar no seu dia a dia, caso você não tenha uma agência específica ou uma pessoa que possa te ajudar a montar o seu roteiro e muito menos tenha tempo para ver tantos vídeos no YouTube ou no Instagram. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos e, claro, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!